Ela é apaixonada pelo skate, não larga por nada. E quando alguém tenta atirar dela... Por ela, ela está sempre em cima do skate. Daí, como a raça não permite, é muito difícil para ela, a gente traz ela no domingo, normalmente. E bem no final do dia, para não ter problema com o calor. Nenhum dos tutores anda de skate. Foi a própria guria que manifestou o interesse pelo esporte. Quando ela tinha quase um ano de idade, o meu funcionário Paulo, ele chegou de skate, ele anda de skate esporadicamente, e ela avançou nele, tirou o skate dele, e eu ainda falei, cara, vai estragar. E ele, não, não, não se importou. Deu uma semana, ele arrumou um skate para ela, e daí ela foi deslanchando, foi aprendendo os movimentos, até que ele comprou, comprei esse skate. Por indicação dele também, e foi onde ela deslanchou. Aos poucos, a guria desenvolveu algumas técnicas e evoluiu no esporte. Ela direciona o skate com a boca, e sabe exatamente para onde está indo. Também percebe quando a pista vai acabar, e usa uma das patas para tentar frear. Além disso, pega impulso direitinho, e tem um equilíbrio invejável. A guria é da raça bulldog francês, tem quatro anos, e a três aprendeu a andar de skate. Assim que ela chega aqui nessa praça de Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, todo mundo para para vê-la. Não é esse o primeiro nem o segundo ano, eu já conheço ela uns três ou quatro anos aqui. É a atração da cidade, da praia. Nós já vimos ela outro dia aqui, e hoje estamos aqui para assistir ela novamente, né? E é um show particular. Show particular. Sim, senhora, é lindo, lindo de ver. A cachorrinha fica empolgada quando tem companhia para andar de skate. Tudo que ela faz é monitorado de perto pelo Érico e pela Ana Paula. A gente sempre leva ela no veterinário, ela tem uma alimentação bem saudável, e a gente nunca deixa mais do que uma hora. É o máximo que a gente deixa, e traz ela só uma vez na semana. Esse é um skate especial para ela, pelo formato das horas, pelo tamanho das rodas ali, que é umas rodas moscas, né? Pequenas para ela. Para ela conseguir alcançar o skate quando ela dá um embalo. Se for uma roda muito grande, como ela tem as perninhas curtas, ela não consegue buscar o skate. A guria também faz sucesso nas redes sociais. Em um dos perfis, ela já tem mais de 10 mil seguidores, que acompanham as façanhas dela, compartilhadas pelos tutores. Agora, o momento mais complicado é o de ir embora. É difícil tirá-la do skate, mas quando chega em casa... Antes de chegar no elevador, ela já está se deitando. Aí já tem que carregar ela. Não, ela vai. Ela vai por conta própria, mas o ronco na noite é bastante. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto